Música Está começando mais um 15 minutos esse programa da MTV Brasileira que seria assim se eu tivesse vários problemas de discrição, né não Tiago? É isso aí rapaz, é isso aí Mas já que eu não tenho vários problemas de discrição o nosso programa não é tão irritante assim quanto você pensava Então, prepare-se depois de estar começando mais um 15 minutos esse programa que conta com a sua participação brasileira ou que manda um e-mail pra gente com qualquer conteúdo, pode ser uma dúvida, pode ser uma dívida pode ser uma sugestão, pode ser uma crítica, pode ser uma foto pornográfica pode ser tanta coisa, muita coisa É lógico, pode ser, mas esqueceu de me anunciar aqui que falta de respeito que seus companheiros trabalham Cadê o Cláudio? Cadê o Cláudio? Fechou, bonito, bacana Agora vamos ler logo um e-mail Xavier Neto, de Teresina Piauí Meu pedido é que você faça um happy falando de Teresina Já que 16 de agosto foi aniversário da cidade, completando 156 anos Sendo a primeira capital planejada do Brasil Na sua voz mesmo, um happy sobre Teresina Vou navegando pelas margens do Poti Que não conhece Teresina Piauí A capital do nosso estado é isso aí 156 anos te fazendo sorrir Aqui no Rio Poti Tem peixe para a gente sorrir É assim que é, Teresina Piauí É isso aí, a gente é cabra da peste Sim, o Piauí ele fica no Nordeste É uma novidade, vou te falar Única capital nordestina que não fica no mar É isso aí, meu amigo Essa é a nossa sina Calou Em Teresina Valeu Teresina Falou Rafaela de BH Biaus, homens, jãs Oi Marcelo, amor Eu sei o quiabo Não perco programa por nada Ó só nós sabemos que Beatles foi a melhor banda que já existiu Diz a Rafaela Mas como seria o Silvio Santos interpretando um sucesso dos Beatles Como por exemplo o Help Amo vocês, beijos Ó, em nome de aqui da Rafaela de BH Vamos ver então o Silvio Santos cantando Help nos Beatles Vamos lá Um, dois, três, vai Help I need some, vai Help Norte de Agenivade Help I need some, one Help Vai que amor Um, dois, três, vai Antes de ser, tem um e foi Antes de ser, tem um e foi Antes de ser, tem um e foi Eu era quem me louco Não tinha essa TV Ainda me chamava Senor Eu não tinha o rock E para me ajudar Para me ajudar Então minha mãe, oi, vem cá me limpar Oi Me ajuda se você puder Ai, filha lindão E agora está chegando Do refrão E agora se você quer me ajudar Você vai dormir Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Me ajuda, me ajuda Continua tocando Não pare de tocar, a música é linda Vamos seguir o programa, o som de Help Vai, vai, vai neném Outro e-mail que não chega Um e-mail via celular Do Mano Ferreiro Mano Ferro, ah não, Mano Ferro Mano Ferro de Bangu 3 O Kiago, help me aqui Um e-mail via celular do cara lá de Bangu 3 Ah meu Deus A de nesse é o Comédia Nós estamos presos, mas você sabe que mesmo daqui de dentro Nós manda em tudo Então faz um programa pra comunidade carcerária do Brasil Senão eu vou mandar Bom, então tá claro que vamos fazer um programa Nossa, nossa, nossa Verdade, galera, lá que tá no jailbreak Você que tá preso Presta atenção em mim, eu tenho um truque Em vez de ficar tentando fugir, cavando túnel com colher Sacou? Tentando serrar a grade Subornar o pessoal, pega dois dados e vai Até você tirar dois iguais, vamos ver Aí pronto, aí você sai da prisão Que nem no banco imobiliário Você dá uma andadinha, anda dez Aí sai da prisão Olha que bonito aqui Agora, tem um momento aqui Um momento crítica social pra gente Que é o seguinte A sua casa Sua casa tem alarme A sua casa tem grade A sua casa tem trinco na porta extra Hein? Pra entrar na sua portaria tem que digitar um código Você se tranca aí dentro? Então amigo, parabéns Porque você está preso dentro da sua casa E quer saber uma novidade, você? Você quer saber uma novidade? Você é o carcereiro de si mesmo Você é o carcereiro da própria penitenciária Porque nós criamos os nossos próprios cárceres Elisa Lucinda Um beijo pra você Tá vendo? Meu Deus do céu Continuando o programa aqui Aqui ó Eu queria ver assim na prisão Uma gincana de bandido na prisão Tá ligado? Vamos lá pessoal Agora o pessoal da Alainove O pessoal da Alainove Agora o bandido Tem muito bandido nas duas alas Olha só o bandido Vai ter que procurar uma tomada Vai ter que procurar uma tomada E quem achar a primeira tomada Vai ganhar dois cigarros Vai lá valemô Bandido Procura a tomada Vai buiu Aí não tá Aí não tá Procura no veliche Não, aí é droga Aí é droga Escolhe de uma droga Agora pega o travesseiro Aí é faca Aí é sua faca Cuidado com a faca Aí agora cuidado Outra da parede não Aí é banheira Aí tem xixi Aí tem cocô Perdeu Ala quatro Ponto da Ala quatro Que achou a tomada Agora vamos pro jogo do X9 O jogo do X9 é o seguinte Você vai pegar o isqueiro Vai pegar essa faca Não, mentira Aí não vai ter nada disso não Agora Vou falar pra vocês o seguinte Tem uma coisa que eu adoraria também Que seria o Está começando mais um Jornal Prisional Eu sou Aura Não, eu sou Deixa pra lá Não importa quem eu sou Morreu hoje no Complexo 6 Da Ala Norte O traficante Zé Toalha Os irmãos descobriram Que ele era alcoaguete E passaram ferro nele Está confirmado Show de Rita Cadillac Este domingo No pátio da Ala Sul Durante o banho de sol Lei antifumo Vai pegar na prisão O delegado garante que sim O Zé Toalha garante que não No próximo bloco Seria bacana Que loucura Que coisa de louco isso aí Agora tem gente que está preso Em qualquer sentido Tem gente que está preso Num casamento Né Tem gente que está preso Num emprego Que odeia Tem gente que está preso No trânsito infernal Então você aí Diz uma coisa pra mim Como é estar preso? Hein? Preso Totalmente preso Irritado Muito perto E já ao lado? Faz uma hora e meia Que eu estou subindo a Rebouças Para vir para cá Uma hora e meia É horrível É... Ouvindo música, né? Ouvindo Beatles É a única solução Quando não tem trânsito Em meia hora Eu chego E eu tenho que chegar E normalmente? Normalmente eu levo duas horas Falam pra deixar o carro em casa Mas como é que você vai se locomover? É, metrô Ônibus legais Pra gente poder optar Tem opção Ah, rádio Bate-papo Ler um livro Não chego a ler A gente fica bastante tempo parado Nesse trânsito Mas tá acostumado, né? O que vai fazer? É, como eu diria Meu amigo Jim Hendrix Total, brother E olha Eu vou dizer pro pessoal Que tá parado no trânsito Em São Paulo São Paulo precisa de uma solução No futuro As pessoas podiam fazer coisas No trânsito Pediam uma comida Oi, eu queria pedir uma pizza Onde o senhor tá? Tô aqui na Rebouças Esquina Com o que faz esquina com a Rebouças? Sei lá Tô aqui na Rebouças aqui Agora daqui a meia hora Eu vou estar na outra esquina Tá atrás da pizza pra mim É um carro vermelho Eu vou estar com a mão pra fora Assim Isso Debate político, né? Agora Geraldo Alckmin Está em seu carro Na Avenida Brasil Geraldo Alckmin O senhor tem a tréplica Filha da... Bom Estamos aqui Eu acho que realmente A questão da segurança Em São Paulo É muito importante Não, obrigado Vou querer a balinha não Amor, obrigado Mas porque realmente Nós precisamos reagir Nós precisamos fazer alguma coisa Bom Em homenagem a todos os paulistas Que estão no trânsito Agora eu vou fazer um intervalo E pensar sobre essa questão Terrível Do trânsito Tá bom? Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau